Olá, boa noite! Estamos começando mais um programa TV Online Notícias do Brasil e do Mundo. E agora começando com uma denúncia de Tocantins. Quem mandou esse vídeo pra nós, essa reportagem, essa denúncia, é o MacGyver, o caminhoneiro MacGyver, que mandou pra TV Online. E nós estamos aqui fazendo uma denúncia. Governo de Tocantins cobra imposto sobre imposto dos caminhoneiros carregados com sorte. Recebem multas altíssimas e ficam presos com os caminhões carregados. Isso acontece no posto fiscal de Tocantins com Maranhão. Isso é um absurdo que estão fazendo com os nossos caminhoneiros. Pais e famílias que fazem o progresso crescer. Alguém tem que tomar uma atitude. As autoridades competentes têm que agir imediatamente e averiguar esses absurdos que estão fazendo com os nossos caminhoneiros. Vamos assistir aí o vídeo que mandaram para nós agora aí na tela. Bom dia a todos aí. Estou aqui na divisa do Maranhão com... Tocantins com Maranhão. Ali é a ponte do Estreito, do lado de lá Estreito. Aqui é a Guianota. Criaram o imposto agora aí do frete. Entendeu? A tabela de frete não sai. Agora o imposto para tirar mais inventário aí agora. É, olha o tanto de caminhão que está preso com soja aqui, ó. Tá? Nós estamos desde ontem aqui, ó. Vocês caras encheram. Não tem nem como parar. Ninguém aqui, ó. Hoje é dia 11. Dia 11, 8 e algumas coisas da manhã aí. Só já carregado no Tocantins. Está vendo o governo do Cês, aí, ó. Carregou no Tocantins e criou o imposto aí, ó. Tirou esse imposto aí para poder roubar mais, né? Se eu chamei de roubo, não é... Não é de arrecadação. Já não chega o imposto. É um dos impostos do Estado mais caro. Que a mercadoria que chega para dentro do Estado aqui. A licorça mais caro do país está aqui no Tocantins. Essa máfia. Entendeu? Nós estamos aqui, ó. A deriva. Pior do que cachorro. Esse bando de motorista aí, ó. Cada caminhão que vale hoje quase que um milhão de real. Quase ser humilhado por uns bosta de um... Dos coordenador desses, entendeu? Está vendo aí, ó. Quem quiser espalhar para os grupos aí, que espalha. Isso é uma falta de... Isso tem esse pouco aqui. Isso tem muito mais caminhão parado nos postos aí para trás. Porque, ó. Esse FH que está de frente ali. Só a multa dele deu quatro mil e poucos reais. O meu aqui, ó. Que eu carreguei dentro do Estado aqui também. Mais perto, no caso. Deu oitocentos e pouco. E já lança o... O pagamento da... Do ICM. Entendeu? E aí aplica uma multa. Porque esse negócio começou ontem à tarde. Entendemos que quebraram a liminária que tinha sido bloqueada. Aí quando foi ontem à tarde, até mais ou menos três horas da tarde, os caminhões que passaram por aqui, passaram. Esse detalhe lá é o seguinte. Fizeram sempre... É uma taxa que diz que é um imposto lá. Você paga o imposto aqui e chega lá. Os caras falam que é uma reposição que cobra um valor a mais para você entrar nesse Estado. Você está saindo tocantins e entrando no Maranhão. Eu já até discuti isso com o ministro do transporte. E já foram falar de esse governador de lá que continua fazendo essa cobrança aí. Escove uma taxa que não dá o motorista nenhum documento que fosse imposto. Aí foi cancelado. Aí os juízes de lá deram uma eliminada desse negócio. Isso aí só acontece no posto fiscal entre o Maranhão e o Tocantins. São os dois Estados que criam essa ideia lá. Ficar bem informado. Aqui você tem notícia. Obrigado pela sua sintonia, amigo ouvinte.